Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apreendeu um carregamento de drogas no porto da Manaus Moderna nesse domingo. Dois menores foram apreendidos. Foram apreendidos 65 quilos de maconha do tipo skunk. Toda essa droga foi avaliada em 260 mil reais. E estava em um barco que vinha de Tabatinga. Cerca de cinco dias antes da embarcação chegar em Manaus, fizeram uma denúncia para o departamento de que haveria um embarque de aproximadamente 50 quilos nesse barco que faria essa linha Tabatinga-Manaus. Foi feito um acompanhamento de todo o trajeto dessa embarcação. E ao chegar em Manaus, as equipes do DENARC, da RCO, FERE e SEI, fizeram a abordagem dele no porto privatizado de Manaus. Com relação aos adolescentes, foi uma abordagem. Acabou que a gente foi fazer a abordagem na droga maior e acabou apreendendo os adolescentes também nessa conduta ilícita. Mas a quantidade de drogas, segundo a polícia, não pertence aos menores. E ao final do inquérito, eles poderão apontar quem eram as pessoas que enviaram e quem iriam receber essa droga na cidade de Manaus. Os dois adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Mais de 700 eleitores estão com dois registros biométricos no TRE e vão precisar fazer um novo cadastro. Uma falha no sistema causou o problema. São 704 pessoas com cadastro biométrico duplicado. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, foi por causa de uma falha no sistema. São cadastros que vêm desde 2014, quando nós tínhamos biometria, 2015, alguns resquícios de 2016. Mas se for considerado o total de eleitores biometrizados no Estado, que é cerca de 1.800.000, 700 não corresponde nem 1%. Mas não deixa de ser algo, de certa forma, grave, porque foi uma falha do sistema EIFS do TSE. Imediatamente nós cancelamos todos esses cadastros, repassamos aos respectivos chefes cartórios, seja da capital, seja do interior, e eles estão chamando esses leitores novamente para refazer a biometria. Essas ocorrências foram identificadas por um sistema capaz de reconhecer impressões digitais. Ele faz o batimento eletrônico das 10 impressões de 120 mil títulos eleitorais por dia. O cadastro biométrico estava parado desde junho por causa da eleição para governador em agosto deste ano. Isso atrapalhou os cadastros em alguns municípios do Amazonas. Isso atrapalhou, comprometeu nossas metas. Nós já tínhamos, inclusive, dinheiro em caixa para a contratação de técnicos em torno interior. De forma muito prudente, nós devolvemos quase 2 milhões de reais para o TSE, porque nós não tínhamos como contratar e não conseguir executar 100%. E hoje nós estamos trabalhando nesses 52 municípios simultaneamente de forma ordinária, ou seja, não existe obrigatoriedade do eleitor comparecer para fazer sua biometria. Agora, a meta é que pelo menos 90% das cidades recebam o sistema biométrico. Entre elas estão os maiores colégios eleitorais, como Parintins, Quari, Tefé, Tabatinga, Maués e Atalaia do Norte. E quem não votou para governador este ano e não justificou, já teve o título cancelado e precisa regularizar a situação junto à justiça eleitoral. Uma professora foi assassinada em Umaitá, no sul do Amazonas. O suspeito é o marido dela. A repórter Mariana Rocha tem os detalhes. É isso mesmo. Segundo testemunhas, a vítima, a professora Keliane, de 29 anos de idade, teria descoberto que o esposo, identificado como Cabo Plínio, estaria tendo um caso amoroso e ela pediu a separação. Testemunhas também afirmam que Keliane cobrava do marido uma quantia de pouco mais de 3 mil reais que teria sido retirada de uma conta bancária dela. Familiares da vítima afirmaram que uma briga começou entre o casal no dia do assassinato e que Keliane foi morta a facadas dentro do banheiro sem reagir. Ela deixa dois filhos, um de 3 e outro de 8 anos de idade. E o suspeito permanece foragido. Eu volto com você no estúdio. A Secretaria de Educação do Estado, o Seduc, vai abrir no próximo ano um concurso público para 8 mil vagas. O edital deve ser lançado em fevereiro de 2018 e a prova deve ser realizada no dia 8 de julho. Das 8 mil vagas disponíveis, 4 mil apenas para professores no interior do Estado, 3 mil para professores na capital e mil para cargos técnicos. A recomendação tanto do Conselho Nacional de Educação quanto do Ministério Público é que a gente possa efetivar os professores e diminuir ou até erradicar a figura do professor temporário. Então, potencialmente, esses professores temporários terão a oportunidade de ter uma carreira dentro da Secretaria de Educação. A Seduc também informou que os concursados em 2014, que ficaram na lista de espera, vão precisar fazer novamente a prova, porque o prazo expirou. Além do concurso público, a Secretaria de Estado de Educação também anunciou que vai regulamentar o afastamento remunerado de cerca de 200 professores que pretendem fazer o mestrado e o doutorado. O que a gente está querendo é dar agilidade, criando uma comissão que ela possa rapidamente liberar, dentro dos critérios, os professores que forem cursar estrito-senso, mestrado e doutorado e possa continuar recebendo o seu salário, investindo na sua carreira, na sua formação. A Seduc também anunciou que vai antecipar o pagamento da última parcela do Fundeb para o fim do mês. A Defesa Civil começou a preparar as equipes do interior para agir em casos de desastres naturais e também na prevenção. Representantes de 55 municípios estão reunidos aqui em Manaus. O treinamento deve agilizar as ações de resposta e prevenções de desastres no interior, além de melhorar o trabalho ano que vem. A Defesa Civil tem equipes em 55 municípios do estado. Essa capacitação vai ser de grande importância para nós, devido a gente poder trabalhar diretamente com a população, a gente saber de forma como agir corretamente com eles, até se trazer informações para o comando aqui de Manaus. Como não há equipes do Corpo de Bombeiros em todos os municípios, a Defesa Civil também acaba fazendo esse trabalho. Nós estamos dando agora, nesse momento, mais ênfase à prevenção. Por que antes não era dada ênfase na prevenção? Porque nós não tínhamos levantado os riscos que as comunidades todas no estado do Amazonas poderiam ser afetadas. Hoje, nós já temos esses dados, nós já temos essa ferramenta, nós já temos mapeado essas áreas de risco. Os desafios são maiores nas grandes cheias e secas severas. O maior desafio é a distância, né? Hoje é um município muito distante da capital, né? A dificuldade, o acesso que a gente tem, porque lá só vai ou aéreo ou por água, né? Então, a maior dificuldade para a gente lá é esse, o maior desafio, né? Pauini é um dos nove municípios do estado que ainda estão em situação de alerta por causa da estiagem. O Maitá e Manicoré estão em situação de atenção, e 27 em situação de emergência. A ajuda humanitária tem chegado de barco em muitos lugares. Mas um navio cruzeiro atracou em Manaus nesse fim de semana. Esse tipo de turismo deve injetar mais de 30 milhões de reais na economia do estado nessa temporada, que está na metade. O navio Frank, que saiu de Lisboa, Portugal, chegou aqui em Manaus com 66 ingleses e alemães a bordo. A recepção foi num roadway com folclore da terra. E animou tripulantes e passageiros. Essa turista da Alemanha disse que está aqui pela segunda vez. O navio que ela veio tem 114 metros de comprimento e capacidade para 318 passageiros. É provável que mais gigantes deste porte venham para cá. A temporada de cruzeiro vai até maio do ano que vem. São esperados pelo menos mais 23 navios aqui em Manaus, com um movimento de 21 mil turistas. Isso deve representar na prática uma injeção de 30 milhões de reais na economia local. Que nem toda vez o navio fica em Manaus, mas o turista fica. Então a injeção na economia é calculada em torno de 30 milhões de reais, porque às vezes o turista salta em Manaus e continua a sua viagem e volta de avião. Ou às vezes ele vem até Manaus e fica aqui 3, 4, 5 dias fazendo turismo da Amazônia. Daqui de Manaus, o navio Fran vai para Parintins. Lona diz que vai levar na lembrança dessa viagem a tranquilidade. Não há viva, não há chuva e maravilhoso. É, daqui ainda tem muita água pela frente. Esse navio é conhecido por fazer viagens pelo ambiente frio da Antártica. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.